Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo de Brasília a participação do ministro da Fazenda Henrique Meirelles no Congresso Aço Brasil. Ele vai falar sobre as tendências da economia brasileira. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite e a oportunidade de trocarmos um pouco de ideias. Agradeço também toda a abertura para o diálogo e etc. que estamos tendo, tendo em vista exatamente a possibilidade de acelerarmos a retomada do crescimento no Brasil e, principalmente, depois, uma taxa de crescimento maior à frente. Gostaria, então, de saudar o doutor Alexandre de Campos Lira, que é o presidente do Conselho, diretor do Aço, o Sérgio Leite de Andrade, vice-presidente, o Marco Polo, presidente executivo da Aço Brasil, representante das empresas, fornecedores, clientes, imprensa, senhoras e senhores. O Brasil vive um momento da maior importância. Eu vou falar em seguida, mostrar alguns dados, mas nós estamos realmente saindo do período que marcou a maior recessão da história do país. Muitos de nós ainda não temos esta visão clara a esse respeito. Nós sabemos, todos sabemos que o Brasil está numa recessão, alguns têm dúvidas se está saindo ou não, se está retomando ou não, nossos dados indicam que está, mas, independente disso, a questão é quão longa e quão profunda foi essa recessão. Todos sabemos que foi uma recessão longa, mas se nós compararmos os dados, não só em termos de queda do PIB, mas também de duração de trimestres com queda de PIB, nós vamos ver que foi a maior recessão desde que o PIB brasileiro começou a ser medido em 1901 e depois uma medida um pouquinho mais acurada em 1902. Foi uma hora que a depressão de 3031, que foi uma crise externa. Esta foi uma crise interna. Naquela época foi a depressão mundial, que foi gerada na Bolsa de Nova York e tal, etc. Aí caíram os preços das mercadorias exportadas para o Brasil. Na época o Brasil era muito dependente do café. Foi no início aí da depressão que, de fato, teve um efeito muito grande, mas agora foi uma coisa mais profunda e mais generalizada. Então, nós temos que ter consciência, foi isso que enfrentamos e isso é que estamos saindo com todo o esforço e as medidas de reforma do Estado e da economia brasileira. Vamos, então, falar um pouquinho do crescimento de curto prazo, em primeiro lugar. Vamos ver o que é que está o seu aguentar de vereço. Vamos olhar a questão do ponto de vista de mercado. O mercado não necessariamente ele reflete a atividade econômica, mas ele é um importante indicador de evolução futura. E um dos indicadores importantes é a questão dos juros longos, de cinco anos. Nós ajustamos aqui por média e volatilidade. E aqui eu estou comparando o Brasil com os países equivalentes, México, Chile, Colômbia, Turquia e África do Sul. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que estes países, comparados com o Brasil, e aí estes países em azul claro e o Brasil em preto, nós vamos ver que houve uma queda de juros, que começou aí durante o ano de 2014, nesse país, o Brasil caiu um pouquinho, estabilizou e voltou a subir, e no meio de 2015 subiu fortemente. Então, nós tivemos aí uma subida forte de juros no Brasil. aqui em 2015, subindo bem mais do que os países pares, se nós olharmos aqui. Posteriormente, houve uma queda de juros no Brasil para patamares abaixo dos países pares, dos países similares. A partir aqui da metade de 2016, quando começou a haver já a perspectiva e depois a mudança do governo, esta queda continuou, e em maio, com a crise política, os juros voltaram a subir, mas é importante mencionar que foi de muito curta duração. Então, ele subiu e voltou a cair, e estamos agora retomando a rota em que estávamos. Quer dizer, não há dúvida que os juros do Brasil são elevados, etc., vamos falar sobre isso em seguida, daqui um pouco, mas o fato concreto é que o importante é a trajetória de queda, quer dizer, nós temos que trabalhar para que isso caia. E o juros de cinco anos é um juros de mercado que reflete uma série de coisas, reflete não só a taxa de juros base do Banco Central, etc., mas ele reflete também o risco do Brasil, fundamentalmente o risco do Brasil, o que é que se espera que vai acontecer no Brasil no futuro, medido por diversos indicadores, na medida em que existem investidores aqui do mundo todo nesse mercado. Se nós olharmos agora a recuperação, eu sei, conversamos bastante com alguns dos senhores agora, antes da minha fala, e já tenho falado e acompanhado o setor, eu sei, e acompanhado a economia fortemente, de que ainda não está totalmente perceptível nas vendas do setor, ainda a recuperação. Mas vamos começar a olhar tranquilamente, serenamente, alguns dados objetivos e o que isso pode sinalizar à frente. Em primeiro lugar, isso aqui é produção, veículos, primeiro semestre de 2017 comparado com o primeiro semestre de 2016, nós vamos ver veículos, 11%, 11,7%, vestuário, que é bem disseminado, todo tipo de roupa, para todos os níveis de renda, 5,2% de crescimento, metalurgia 3,2%, papel e celulose 2,2%, informática 18,6%, informática é um mercado que está crescendo no mundo todo, evidentemente, a taxa das maiores do que o restante da economia. Mas é importante o indicador, 18,6% é uma taxa robusta do crescimento da informática, um indicador importante. manutenção e instalação, inclusive da indústria, 6%, as indústrias começam a retomar a manutenção e instalação de novas unidades, testes, um pouco ligado ao vestuário, mas consistente, vestuário 5,2%, testes 5,2%, bem consistente, calçados 2,6%, extrativa mineral 6%. Se nós olharmos agora a questão do comércio especificamente, que é um ponto importante, na medida que as vendas do setor ainda não começaram a mostrar isso de forma bastante disseminada, mas nós temos, por exemplo, o comércio varejista ampliado, no sentido que inclui todos os setores, inclusive automotores. Nós vamos ver claramente que há uma queda muito forte, se tomarmos 2014 com base 100, nós vamos ver uma queda muito forte aqui até setembro de 2016 e praticamente estável no último trimestre, mas num patamar, obviamente, baixo, mas já é uma clara retomada aqui a partir do início de 2017. Isso são dados objetivos do comércio varejista ampliado, medida do IBGE. Pesquisa mensal de serviços, também do IBGE. De novo, 2014, base 100. Nós temos aqui, então, uma subida, um pouco depois, uma queda enorme, mas uma reação já na ponta. E mercado de serviços é um mercado que reage bem à atividade econômica, não é? Reage muito com o tempo real, isto é, uma defasagem muito pequena. Nós temos algumas áreas que são ciclo longo, inclusive a área de siderurgia, um ciclo maior entre investimento, produção, vendas. Uma área, por exemplo, típica de um ciclo bem longo é a construção. Até o planejamento, seja do imóvel residencial, comercial, construção, venda, pagamento final, isso demanda... Agora, serviço é algo que funciona com a velocidade muito maior, é um ciclo curto. Portanto, tem um indicador interessante na ponta, como nós estamos vendo aqui. Prosseguindo, a produção de aço, também, que nós estamos vendo um crescimento, apesar de que estamos atentos, conversamos, inclusive, também com o Marco Polo sobre isso, a questão de que é bem influenciado pela indústria de PCI no Ceará. Mas, em dito isso, há claramente acumulado 12 meses, um crescimento em relação aos 12 meses anteriores. Temos aí esse ruído. Eu não sei se tem alguma influência de telefone celular, de qualquer maneira, por via das dúvidas. Mas, de qualquer maneira, vamos então em frente. O crescimento está ocorrendo, começa a ocorrer, enquanto empresas pagam suas dívidas. Vamos ver o seguinte, vamos notar aqui, isto aqui é verde, é dívida bruta sobre o patrimônio líquido. Verde, claro. Aqui, dívida líquida. E aqui, o azul claro, é dívida líquida sobre o valor de mercado. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido e dívida líquida bruta sobre o patrimônio líquido. Então, tem as três medidas. Então, nós vamos ver o seguinte, que o crescimento está ocorrendo enquanto as empresas pagam suas dívidas. O que quer dizer isso? Nós vamos ver aqui que nós temos um crescimento da dívida que veio subindo fortemente até junho de 2016. Aí as empresas começaram a pagar dívida. Houve alguns, evidentemente, resultados bons que foram refletidos nas bolsas de valores, etc. Então, isso faz com que o valor de mercado suba um pouco mais, porque o patrimônio líquido é normal, mais rápido na recuperação. O valor de mercado subindo um pouco mais, a dívida sobre o valor de mercado, ela cai um pouquinho mais rápido. Mas mesmo se nós olharmos a dívida líquida e bruta, vou pegar a dívida líquida, que é um bom indicador, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, ela já mostra claramente que atingiu um pico e veio a cair. Isso explica um pouco o fato de que muitos esperavam a retomada o ano passado e ela demorou um pouco mais a surgir. Por quê? Porque as empresas estavam pagando dívida. Isso foi fundamental para dar uma solidez na retomada este ano. Contas externas, elas estão claramente em um patamar positivo. De novo, estamos atentos aqui à questão de que tem um componente grande aqui de produtos agrícolas e mineral. É fato, isso é uma estrutura da economia brasileira hoje, mas é o nosso desafio recuperar exatamente a participação dos manufaturados. Mas, em dito isso, vamos dar uma olhada do ponto de vista agora de contas externas, porque isso é importante para nos dar solidez, porque a composição da exportação é muito importante, é evidente, porque o manufaturado é que gera mais emprego, gera mais renda, etc. É verdade. Agora, em dito isso, a indústria é muito importante, a agricultura tem o seu lugar também de muita relevância, porque também é importante, disseminado pelo país e todo, e tem um dado muito importante. O que nos interessa fundamentalmente, que é a questão da segurança externa, das nossas contas externas. Eu vou lembrar aqui um economista famoso, foi ministro da Fazenda, etc., muito inteligente, já falecido há bastante tempo, evidente, Mário Henrique Simons. E o Mário Henrique Simons viveu numa época em que o Brasil não só chegou a ter hiperinflação, mas também teve problemas graves de contas externas e, portanto, de câmbio. Então, o Mário Henrique Simons dizia, a inflação aleja e o câmbio mata. O que significa? O que significa isso, se nós olharmos historicamente? Significa uma coisa bastante direta, muito simples. A inflação, quando o governo teve grandes problemas de se autofinanciar, etc., e tivemos problemas fiscais muito grandes, o governo emitiu moeda na década de 1980, principalmente, acabou gerando hiperinflação. E isso foi grave para a economia brasileira. Mas existem recursos para isso, etc., isso desorganiza a economia, é um problema, diminui a taxa de crescimento, afeta o poder de compra, principalmente dos salários mais baixos, é grave, mas é um certo problema. Agora, quando o país deixa de fechar suas contas crises externas, não tem como emitir dólar. Então, aí tem um problema grave. É o que ele diz, aí o câmbio mata, porque aí para. Nós tivemos aí algumas crises externas importantes na história do Brasil, onde, de fato, a questão cambial foi gravíssima. Eu me lembro quando eu entrei no Banco Central, em 2003, nós estávamos com reservas de 25 bilhões de dólar, aproximadamente, e caindo, todo mês. Todo dia, na realidade. O Banco Central estava vendendo dólar todo dia, o dólar tinha chegado aí há quase quatro, olha, tem tempo, hein? E depois que a pessoa caiu, bom para exportador, mas para a economia brasileira estava complicado o negócio. E crise cambial, ameaçando. Então, o Banco Central vendia dólar todo dia. Olhando aquele negócio, todo dia. Entrava o diretor na minha sala, presidente, hoje o mercado está de bicho, nós temos que vender dólar. Era a chamada ração. Nós nos esquecemos disso. Era a ração do Banco Central. Fornecia dólar para o mercado todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, em determinado dia, quando eu vi as reservas caindo, chegamos a 15, e tinha um limite mínimo fixado pelo Fundo Monetário Internacional, que nós também, às vezes, nos esquecemos, nós éramos devedores do FMI e devedor do Clube de Paris. Nós tínhamos feito uma reestruturação da dívida, etc., e o FMI tinha vindo com 30 bilhões de dólares, tinha nos emprestado ao Brasil, em 1999. Muito bem. Aí devíamos o Clube de Paris, que era um outro clube de reestruturação de dívidas emergentes. Muito bem. Ou o país em desenvolvimento. Aí, naquela época, o FMI tinha no acordo, dizendo que as reservas não podiam baixar de um certo patamar. Digo, bom, eu só vi aquele patamar chegando, né? Todo dia vendendo e olhando aquilo, um dia eu falei, olha, o diretor entrou, eu falei, não vamos vender mais dólar, mas o presidente, o mercado vai enlouquecer, etc. E eu digo, olha, eu, se for para enfrentar uma crise, eu prefiro enfrentar uma crise com algum recurso em caixa do que em caixa zero, no limite do FMI. Então, o que nós vamos falar? Nada. Vamos ver o que dá. Para e vamos ver o que dá. Final de tarde, o Banco Central não vendeu dólar. O que foi, o que foi, o que foi? Amanhã o dólar vai explodir. No dia seguinte, o dólar caiu na abertura do mercado. Aí foram perguntar para os analistas, operadores, etc., foi visto como um sinal de confiança. E a partir daí estabilizou-se, a partir daí, na realidade, a economia começou a recuperar, não por essa razão especificamente, mas a economia começou a recuperar toda a estabilização, etc., e depois nós começamos a recuperar. Hoje, nós temos aí quase 380 bilhões de dólares de reserva. Então, esse é um dado importante. Outro dado importante. aqui, em azul, a conta corrente, que é a soma de todas as nossas transações de balança comercial, que é em vermelho, mas também de remessa de dividendos, serviços, juros, etc., etc., e em cinza, o investimento estrangeiro direto. Esse número está relativamente estabilizado quando o investimento estrangeiro direto financia o déficit em conta corrente. Não é melhor ter um saldo em conta corrente? É. Mas o problema é que, como nós temos uma economia onde a participação de empresas globais é muito grande e estrutural, a entrada de investimento estrangeiro direto é estrutural. Ela faz parte da economia brasileira, se nós olharmos isso aqui através do tempo. Por exemplo, quando eu tive a experiência, eu entrei no Banco Central, nós estávamos com um déficit em conta corrente de quase 6% do PIB. E investimento estrangeiro direto bem menor. Então, nós estávamos com um problema, porque nós estávamos caminhando para a crise cambial, como eu descrevi. Isso virou, nós chegamos a ter um saldo de conta corrente, ao contrário daqui, nós tivemos um saldo, era um saldo de conta corrente de cerca de quase 2% do PIB. O que gerou, somada a entrada de investimento estrangeiro direto, que aumentou muito, nós tivemos um aumento muito grande de entrada de dólares e aumento de reserva. Que é aí que nós tivemos aquele fenômeno que os senhores conhecem muito bem, daquele dólar que caiu, 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 saiu lá de R$ 3,96 no pico e chegou a R$ 1,56. Exagerou, aí nós tivemos depois a correção disso, etc. Resumo, é esse o ponto. E se nós olharmos sobre esse ponto de vista, nós vamos ver que nós estamos com um saldo de, um déficit de conta corrente pequeno, relativamente, para os padrões históricos brasileiros e o investimento estrangeiro direto, que caiu um pouquinho, mas voltou a crescer. Então, nós estamos com a entrada líquida de dólar. É importante, a economia brasileira, ela está, hoje em dia, com a entrada líquida de dólar. Então, nós temos que levar isso em conta. É estrutural. Hoje. Agora, evidentemente que existem muitos outros fatores aqui que influenciam nesse setor. Mas a economia brasileira, no resumo, ela está sólida no seu front externo. Muito importante isso. Inflação. Houve uma queda da inflação, importante, não é? Aqui o IPCA, em preto, caiu forte. Aqui, 12 meses acumulado. Está aqui, redor de 3, abaixo de 3 até. E a inflação medida pelos seus núcleos, tirando os componentes mais voláteis, alimentos, domicílio, etc., etc., apenas os núcleos de inflação, mesmo assim, caiu bastante e está bem baixo, está abaixo da meta. Então, isso é importante, porque dá margem ao Banco Central de ir baixando a taxa de juros. Portanto, esse é um quadro estrutural da maior importância. Nós tivemos juros no Brasil, voltando de novo à história, quando eu entrei no Banco Central, nós tínhamos um juro real, isto é, um juro acima da inflação de 14% ao ano no mercado de um ano, DI. Isso foi caindo, 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 chegou aí a cerca de 5,5, etc. Depois voltou a subir, mesmo quando houve queda da taxa de juros pelo Banco Central, ele voltou a subir e agora, de novo, retomou um patamar de queda. Em resumo, nós estamos estabilizando a economia brasileira de forma consistente, sólida e sustentável, de maneira, inclusive, que, independente da taxa que o Banco Central venha fixar, isso é relevante, isolando a questão da política monetária do Banco Central, da taxa de juros estrutural de longo prazo, que no fundo é o que interessa, taxa de equilíbrio, essa taxa está caindo e ela é influenciada por vários fatores. Risco de inflação é um, risco de câmbio é outro, muito importante, também risco fiscal é outro e possibilidade de crescimento do país. Inflação de alimentos é algo importante para a capacidade de compra da população, para o poder de compra e a inflação de alimentos no domicílio acumulado em 18, em 12 meses, olha, saiu lá de quase 16% no pico, voltou aqui acima, quase 17% no pico, é muita inflação para quem está comprando ali, gastando o seu saláriozinho, comprando ali alimento e tal, e depois mergulhou. Hoje, negativo, inclusive, deflação, porque subiu demais e agora está fazendo esse ajuste. Isso é um dado muito importante, porque afeta, inclusive, o poder de compra diretamente da população. Olhando agora a taxa de juros do Banco Central, Selic, e preto, então, aqui, onde chegou a Selic e onde está, e as indicações do Banco Central, que deu um comento por definição, quando eu era, o que o Banco Central deveria fazer, na minha opinião, quando eu era presidente do Banco Central, eu dizia que o ministro da Fazenda, dizer o que o Banco Central deveria fazer, atrapalha. Eu mantenho consistência com a minha opinião. Isso é, o ministro da Fazenda não deve ficar se pronunciando sobre o que o Banco Central deveria fazer. Agora, o importante é que o Banco Central tem dado indicações, aí, sinalizações, nas suas atas e também com análise e relatório de inflação, etc., que nós temos aqui espaço de queda. A taxa de pessoa física de empréstimo bancário, com uma defasagem em relação à taxa do Banco Central, ela também está caindo, em azul claro. A taxa começou a cair. Está alta ainda, não tem dúvida. Está certo? Isso é um desafio da economia brasileira, as taxas de juros bancários. Mas elas estão, de fato, caindo e a tendência é que continue a cair mais fortemente ainda do que a taxa base do Banco Central. Desemprego. Dados aqui do IBGE, só para nós não entrarmos aqui numa questão de sensação, de percepção. O desemprego subiu muito, inaceitável, chegou aqui a essa taxa de cerca de 13%. Mas nós temos aí que olhar isso de uma forma objetiva e direta. Isto é, o desemprego começou a cair. Já nós temos alguns meses seguidos de criação líquida de emprego na economia brasileira. Então, isto é algo que já está em processo de ajuste e a tendência daqui é acelerar. Então, nós teremos, de fato, uma tendência de recuperação de emprego no Brasil, aí sim com resultados diversos da economia, porque aí começa a aumentar vendas mais, começa a aumentar, de fato, a demanda, inclusive para a indústria, a economia começa a se recuperar de forma mais consistente, com a queda do desemprego. E aí algumas me perguntam, muitas pessoas, e é interessante porque se usa muito aí a terminologia internacional, as pessoas, quando é, principalmente analistas, economistas, ou mesmo jornalista, ele pergunta, é a história do feel good, quando a população vai sentir a melhora, se sentir melhor. É uma questão de um pouco de psicologia, mas de realidade também. Isto é, as pessoas começarem a ver o desemprego caindo, começarem a ver as pessoas que conhecem, parentes, ou ele, ou ela própria, voltando a conseguir emprego, isso é muito importante, uma percepção de que a economia está melhorando, as empresas estão contratando, etc. As pessoas começam a perder o medo de perder o emprego. Isso é fundamental, porque aí influencia tudo, influencia consumo, etc. Aquela ideia de que, não, eu agora tenho uma dose de confiança maior. Então, isso começa a dar base para a recuperação da economia. É o PIB ajustado, projeção. Nós temos aqui uma medida interessante, mas eu acho que nós todos temos que ter uma visão muito clara disso, que é a questão da média contra média versus a medida do crescimento durante o ano. Eu vou entrar nisso agora, vamos dizer. Aqui é o PIB médio, trimestre contra trimestre do ano, trimestre contra mesmo o trimestre do ano anterior. Por exemplo, pega o segundo trimestre contra o segundo do ano anterior. Primeiro, primeiro, terceiro, terceiro, e vai por aí. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que o Brasil saiu de uma taxa de crescimento nessa fase, aqui, no final de 2010. Se nós olharmos a entrada em 2011, aí de quase seis de crescimento, trimestre contra trimestre do ano anterior, veio caindo, 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 até metade de 12, voltou a subir um pouquinho e aí mergulhou. E nós tivemos aqui o pior momento no final de 15, primeiro trimestre de 2016. Nós chegamos a estar aqui com esta medida próximo de queda de PIB de 6%. Um trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior. É uma queda brutal de produto. Não tem dúvida. É aquilo que eu estava dizendo no início. É uma recessão, de fato, muito séria, que o Brasil enfrentou, grave. Muito bem. Só que começou a voltar. Isto é, começou a crescer. Começou a crescer. E a nossa projeção é que nós vamos chegar aqui, o quarto trimestre de 2017, contra o quarto de 2016, já 2%. Então, isto já é um crescimento relevante. Quer dizer, crescimento, portanto, do final de 2016 até o final de 2017. Nós teremos aqui 2% de crescimento na ponta, durante o ano. Nisso, final de 2017, quando eu começo de 2017, 2%. A média é menor, porque, lógico, você cai o PIB, você sobe o PIB, você pega a média de um contra a média de outro, dá um pouco menor. Quer dizer, cai bastante, depois sobe. Você mesmo com a de venda de empresas, você caiu muito, depois você sobe, um ano sobe bem, mas a média de um ano contra a outra tem um crescimento, muitas vezes, pequeno. Quando o contrário também acontece. Mas é importante dizer que nós já estaremos sentindo isso claramente mais no final do ano. Por quê? Tem um dado da maior importância. O crescimento previsto do quarto de 2017, está certo? Contra o terceiro de 2017, aqui já é uma outra medida, não é o trimestre contra o mesmo do ano anterior, é o trimestre contra o trimestre imediatamente anterior. Quarto contra terceiro de 2017. E, multiplicado por quatro, está anualizado. A taxa anual, o ritmo de crescimento. Isso nós esperamos que já esteja acima de três. Então, entrarmos no ano de 2018, cresceram acima de três. Inclusive, facilitado por um dado negativo, mas que facilita a retomada, que é a capacidade ociosa das empresas e no mercado de trabalho. Muita gente, desempregada, busca o emprego, tem disponibilidade de mão de obra, muitas empresas com capacidade ociosa, tudo isso facilita a retomada do crescimento e é o que nós esperamos que aconteça. Vamos agora ver a frente. Porque, então, está bom, vai. No ano de 2018, vamos ver, vamos aguardar. Todos nós somos cautelosos com isso. Está bom? É isso mesmo. Principalmente o empresário, está no seu planejamento, tem que ser cauteloso, pé no chão, tendo segurança, para não dar passo maior do que as pernas poderiam justificar. Tudo bem? Agora, vamos olhar a capacidade do país de crescer de forma consistente, que é o chamado produto potencial, também muito importante. Vamos chegar lá. Para isso, nós estamos fazendo as reformas fundamentais no Brasil. Primeiro, na área de crédito, a chamada agenda de produtividade. Cadastro positivo, duplicata eletrônica, alienação fiduciária, lei de falência, letra imobiliária garantida, visando reduzir o spread bancário. Cadastro positivo, o que é? Só para dar um exemplo. Muito simples. Estadão, hoje, no Brasil, ele tem que ir preencher uma burocracia para que o nome dele, o cadastro dele, ele, ela, bom pagador, tenha isso registrado na hora da venda, o lojista ou o credor consultar e ver que não, isso é bom pagador. Como em qualquer país do mundo. No Brasil, é o contrário. Isso não pode. Você tem que preencher lá uma série de coisas para que o seu nome, como bom pagador, seja registrado como bom pagador. Nós vamos inverter isso. Esse é o projeto que está já em andamento. O cadastro positivo passar a ser automático, todo mundo está lá, porque hoje o negativo está, o Sarasa, etc. Mas, agora, o positivo, bom pagador, está lá, tudo bem. A não ser que alguém diga, eu não quero que ninguém saiba que eu sou bom pagador. Perfeitamente. Não tem direito. Não, não quero. Às vezes, ele tem algum problema, tem alguma questão pessoal, está envolvido em algum problema familiar, não sei, não quer que ninguém saiba que ele é um bom pagador. Está bom, ele tem direito constitucional. Agora, ele tem que se pronunciar, tem que dizer lá, eu não quero que registre que eu sou um bom pagador. Está bom, ele tem direito de fazer isso. Mas, evidentemente, será uma vasta minoria. Então, na realidade, a ideia é que se tenha uma visão clara disso. Duplicar a teletrônica. Qualquer recebível, na realidade, uma central de registro nacional, de maneira que dê garantias mais sólidas para, inclusive, baixar o custo do crédito, principalmente para pequenas e médias empresas. Alienação fiduciária, algo que permita execuções mais rápidas, também aumentando a garantia para todos. Lei de falências. Bom, isso é fundamental. Nós estamos com o projeto pronto, já. Vai mandar enviar para o presidente, depois para o Congresso. É fundamental a lei de falência. Por quê? Veja, vou ser o seguinte, hoje é um problema. Uma empresa está em recuperação judicial, para começar, é difícil conseguir novo crédito, porque se consegue um crédito novo, esse crédito entra na recuperação, muitas vezes, depende do juiz. Então, todo mundo, fica com medo, credores, de emprestar. Agora, não. No projeto, na medida em que credores concordem, entra um crédito novo fora da recuperação. Fala, bom, por que o credor antigo vai aceitar isso? Muito simples, porque aí entra dinheiro novo na empresa, melhora a capacidade da empresa recuperar, melhora a capacidade de pagar o que já devia. Se a empresa não consegue tomar crédito nenhum, muito difícil sair da recuperação e difícil pagar o que deve. Ou outra coisa, às vezes, é comum isso. Eu vejo muito, inclusive, já via isso lá atrás. A empresa tem um excelente ativo, uma subsidiária, por exemplo, que vale bastante. Tudo bem, ótimo. Tem credores que querem comprar, desculpe, compradores, potenciais. Eu vi, por exemplo, chega um investimento, um investidor externo, fui procurado há alguns anos por um fundo grande, que queria lá comprar um subsidiário de uma empresa que valia bastante. Mas aí os advogados brasileiros, que ele consultou, disseram, não, não faz isso, porque você corre o risco de assumir o passivo inteiro da empresa em recuperação. Eu digo, bom, mas os credores da empresa em recuperação e os trabalhadores também credores desta empresa, em maioria de assembleia, decidiram por vender esse ativo porque entra dinheiro na empresa. Mas não, não adianta. Mas um juiz pode, na frente, decretar que você herda todas as dívidas. Em resumo, isso tem que resolver. Tudo isso é o tipo de coisa que eu estou mostrando que está sendo feito hoje na economia brasileira. Leita imobiliária garantida também, viabilizando financiamento de longo prazo garantido, etc. Eu vou só dar dois exemplos agora na redução da burocracia, que eu vou mencionar. Pagamento de impostos. Hoje, no Brasil, uma empresa, em média, gasta 2.600 horas por ano para pagar impostos. Papel. Sergidão. Papel. Muito bem. Isso aí, vamos baixar isso na primeira fase para 600 horas e depois continuar baixando. Isso antes da reforma tributária. Isso aqui é só procedimentos operacionais, digitalização, etc. Abertura e fechamento de empresas. Eu redezinho. Seguinte, isso aqui, para vocês terem uma ideia, hoje, muitos já conhecem isso, em São Paulo, abrir ou fechar uma empresa, em média, 101 dias. Às vezes, eu brinco quando eu estou falando para o investidor estrangeiro, fica 101 dias, ele não entende isso, muitas vezes. Diz, não, é simples, não é para construir a fábrica. É papel, registro, etc. Ah, é, sim, é. Então, isso aqui é medida do Banco Mundial, o tal do doing business, que eles fazem uma lista, em média, critérios internacionais. Isso aqui também está sendo enfrentado e a ideia é, no primeiro momento, sete dias em São Paulo, fizemos, inclusive, um acordo operacional com a Prefeitura de São Paulo, sete dias, com São Paulo como um exemplo, depois cinco e três lá na frente, e isso aqui em termos nacionais. E tem uma série de outras coisas, o E-Social, por exemplo, que é também pagamento de todas as obrigações, etc., via digital. Portal único do comércio exterior, fundamental. Redução do procedimento de importação e exportação de cinco dias para três dias, digital. Mercadoria já está, antes de chegar no porto, já começa a se preencher toda a organização de forma digital. Numa primeira fase, de cinco para três. Resumo, um trabalho intenso aqui. De uma forma trabalhista, foi feito, isto aqui é algo que não há dúvida que é da maior importância, não vou elaborar sobre isso, a reforma que já foi aprovada, discutida, etc., vamos ver agora o efeito, mas a ideia é também diminuir aqui o custo de produzir no país. Previdência social. O Brasil é um ponto fora da curva, eu vou só mencionar isso aqui. A razão de dependência é isso aqui. É uma medida interessante, é a medida de pessoa de 65 anos de idade ou mais, dividir o número de pessoas pelo número de pessoas de 64 ou menos. Percentagem da população que já tende a estar aposentada. Muito bem. Então, essa é a razão de dependência. Se nós olharmos aqui, a razão de dependência do Brasil ainda é baixa, é um país relativamente jovem ainda, comparado com o Japão, que é uma população mais madura. Até aí, tudo bem, nós estamos crescendo, somos um país jovem, mas estamos aumentando a vida média, ótimo, etc., muito até assim, é o objetivo de qualquer atividade política econômica. No entanto, se nós olharmos aqui, a despesa com a previdência, com percentual do PIB, em proporção à produção de riqueza nacional, o Brasil é maior que o Japão. Então, isso mostra a evolução do problema de custos da previdência no Brasil. Se nós olharmos aqui, a evolução prevista, nós estávamos aqui, e a que aconteceu, em 91 foi 3,3% do PIB. Hoje, 8,1%. Previsto para daqui a algumas décadas, 17. Então, nós vamos ter aí 9% de PIB de crescimento. É insustentável isso, não é? Isso vai usar aí uma grande parcela do orçamento. Não é sustentável isso. Cada vez mais o orçamento do governo passa a ser ocupado pela previdência. Então, as pessoas, muitas vezes, dizem analistas, escrevem jornal. Não, mas a evolução das despesas públicas e etc. Veja você, papá, porque o governo controla, devia controlar mais, o seguinte. No Brasil, quase 80% das despesas públicas federais brasileiras são definidas pela Constituição Nacional, aprovado em 88. Se nós não alterarmos a Constituição, fizemos com o teto dos gastos e agora com a reforma da previdência. As despesas não param de crescer. A despesa discricionária, aquela que o Executivo e o Legislativo podem controlar a cada ano, nós estamos apertando o máximo. Ela já está no nível 2010, de voltou. Mas, mesmo assim, o déficit cresce. Por quê? Porque hoje a marcha das despesas obrigatórias é inexorável. As despesas da previdência sobem, 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 como está claro ali, e outras despesas vão subindo. Daqui um pouco não vai sobrar recursos de orçamento para a saúde, para a educação, para nada. E vai avançando de forma inexorável. Então, nós temos que enfrentar esse problema constitucional. Boa notícia, estamos enfrentando. Já foi aprovado o teto e já foi aprovada a reforma trabalhista, alguma coisa importante, não é condicional, mas é fundamental. Mas, agora, a reforma da previdência, que esperamos que seja voltada. A questão do ambiente de negócio, como eu mencionei, aquela medida aqui do Banco Mundial, nós vamos ver aqui, o Brasil deu a melhorada e depois voltou a piorar devagar, mas, de qualquer maneira, num patamar baixo, comparado com os países, digamos assim, que têm características similares. Sem, é considerada a fronteira. A fronteira são aqueles países mais eficientes, Suíça, Singapura, algumas regiões da Alemanha, etc., Canadá, alguns países mais eficientes, desse ponto de vista. Mas, tomando por base, bares, no caso, Rússia, México, Colômbia, Peru, Chile, Bolívia, aqui. Nós vamos ver o seguinte, que o Brasil, ele está hoje aqui, tem um grupo que está melhor, México, Colômbia, Peru, Chile, Brasil e Argentina um pouco mais abaixo, a Argentina agora começou a melhorar já, e a Bolívia. Então, o que acontece aqui? A Rússia melhorou muito, sem discussão de regime político, o fato é que houve uma melhora substancial, desse ponto de vista de eficiência da economia, capacidade de produzir mais e melhor. Então, nós temos aqui esse grande desafio de voltar, e aqui é a finalidade dessas reformas microeconômicas todas, além da questão fiscal. Nesse aspecto, o Brasil, então, tende a, em alguns anos, convergir para essa média, que eu chamo aqui dos pares, países similares. Aqui é medida logaritmo, etc., mas é só para indicar que nós estamos trabalhando aqui na direção certa, vamos aumentar a capacidade do Brasil de produzir mais e melhor. Tem um outro dado da maior importância, que é o tamanho do governo. Se nós olharmos o teto dos gastos, o partido do pressuposto que a reforma da Previdência será aprovada, e olharmos o teto dos gastos, nós vamos ver o seguinte. Primeiro, despesa total primária do governo federal, aqui, em 1991, era 11%, pouco, um pouquinho menos, 11% do PIB. 11% do final do ano, no início do ano, era 10,8%, vai mais 11%, arredondamos aí. Chegamos em 16% a quase 20%, 19,9%. Se continuássemos nesse mesmo ritmo, nós iríamos, em 10 anos, para 25,4% do PIB. E o que significa isso? Ou aumentar a dívida pública para financiar isso, aumentando juros, aumentando risco, ou aumento de imposto. Não tem outra alternativa para o governo se financiar. Pode não deixar isso claro, mas vamos deixar claro, o governo ou aumenta o imposto ou toma mais emprestado. E pressiona os juros, não tem dúvida. Muito bem, com o teto e complementado pela Previdência, nós vamos ter uma queda de 20% para 15,5%. Entre o que seria e o que acreditamos será, nós temos uma diferença de 10% de PIB, é muita coisa. É dinheiro que a sociedade deixa de transferir para financiar o Estado, através de impostos ou dívida. Isso é importante. Bom, agora volta à questão do crescimento potencial. Nos últimos 20 anos, se nós tomarmos a taxa real, o Brasil cresceu, em média, 3,3%. A tendência é crescer menos, olhando à frente. Por quê? Primeiro, porque tem menos jovem entrando no mercado de trabalho a cada ano. A demografia, isso é normal, acontece no mundo inteiro, está acontecendo no Brasil. Menos filhos por casal, isso tem um efeito. E efeito China, a diminuição da taxa média de crescimento, sai para 10, para 6,5% que eles estão projetando. Tem esse efeito todo. O potencial, sem reformas, é 2,3%. Fala, espera aí, 2,3% é uma taxa otimista, boa. Calma. O 2,3% é a taxa sem crise fiscal, sem recessão. Então, o Brasil cresce, 2,3%. Agora, fazendo-se todas as reformas e pressupondo a diminuição do tamanho do governo, as duas coisas juntas, nós podemos aumentar para 3,5% a 4%. Em média, a taxa de crescimento do Brasil é o que eu estava conversando antes da nossa reunião. Quer dizer, nós podemos, sim, ter uma taxa de crescimento à frente de 3,5%. Isso vai impactar, e aí sim, fortemente, o desempenho do setor nos próximos anos. Porque eu estava vendo a curva de desempenho do setor, a curva de produção e vendas, principalmente, houve uma queda forte. E agora, com 2%, 2 e pouco, a recuperação mais lenta demora mais tempo para voltar ao patamar que estava há muitos anos. É verdade. Mas, com o crescimento, vou aí para uma faixa de 3,5% ou mais? Não, aí a convergência é muito mais rápida. Conclusão. Nós estamos saindo da recessão mais longa da história. Apesar disso, não pode não estar sendo sentido aqui ou ali, do ponto de vista setorial. Mas os dados indicam que já estamos. E a percepção é uma questão que vai acontecer com o tempo. E o efeito nos diversos setores, diminuição do tamanho do Estado na economia, reformas microeconômicas criando ambiente favorável à produção, com a reforma estrutural aumentando a produtividade do país. Isso dá condições à questão fiscal, equilíbrio fiscal, com diminuição do tamanho do Estado, com reformas microeconômicas, criar um ciclo de crescimento sustentado nos próximos anos. E isso, teremos, então, idealmente ciclos de longa duração e baixa volatilidade. Eu vou falar aqui essa questão de ciclos de longa duração, baixa volatilidade, porque isso é um nome meio técnico, mas vamos objetivar o que quer dizer isso. Muito simples. Se nós olharmos o Brasil, historicamente, nós tivemos períodos de crescimento e recessão muito frequentes e relativamente pronunciados. desde a década de 80. Sobe. Por exemplo, desde a 70, tivemos um ciclo de crescimento muito grande, depois caiu, depois voltou a crescer, e nós temos esse ciclo. Tivemos crise fiscal no final da década de 90, depois de novo em 2002, depois não sei o quê, depois tivemos essa crise agora, e às vezes muito fortes. Então, a ideia é que o Brasil, então, possa ter períodos mais prolongados de crescimento e menos volatilidade e mais longo e menos volatilidade. Resumo, uma coisa mais estável ao longo do tempo, portanto, com a economia mais robusta, dando condições aos senhores de planejar mais, produzir mais e poder investir com maior segurança, e não ficarmos todos, como é normal, que muitos estejam, bom, está bom, vai, tem dados aí que mostram o crescimento, mas não sei não, vamos ver, quero ver isso aparecer no meu negócio, normal, legítimo, é isso mesmo, mas então a ideia é que um tempo isso fique cada vez mais transparente, transparente e consistente. Trabalho duro, difícil, mas estamos aí fazendo, enfrentando, e a ideia realmente é que nos próximos anos, principalmente a partir de 2019, com todo o ciclo de reformas já completado, nós possamos ter um país aí sim com outra perspectiva. Isso é o que eu queria transmitir nesse início, obrigado a todos pela atenção, e vamos em frente, bom trabalho, sucesso hoje. Essa foi a participação do ministro da Fazenda Henrique Meirelles no Congresso Aço Brasil. O evento reúne em Brasília ministros e outras autoridades, além de executivos do setor de siderurgia e metalurgia. O ministro falou sobre as tendências da economia brasileira. Segundo ele, o Brasil está se recuperando de uma das maiores crises econômicas da história. Meirelles apresentou um balanço dos setores da economia, demonstrando onde o crescimento já começa a ser observado. Ele ressaltou ainda que as taxas de desemprego estão caindo, o que estimula ainda mais o mercado. O ministro da Fazenda lembrou que o governo vem realizando importantes reformas para garantir a recuperação e estabilizar as contas, mas que ainda é preciso focar em pontos estratégicos e fundamentais, como a reforma da Previdência em análise no Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Outras informações nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí